O dia que o Neymar tirou carteira de habilitação com o carro Fox 1.0 Quando era 2010, o Neymar tinha acabado de completar 18 anos Na época ele já estava muito famoso e já era conhecido no país inteiro No dia da prova ele chegou cumprimentando a galera Tirando foto com o Flamengo Esse celular aqui é pique, hein Foi cumprimentar o delegado e descobriu que ele era torcedor do Santos Passou 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 Que sorte, hein, Neymar É, minha sorte tá do meu lado hoje Só que aí chegou a hora de entrar no carro O Neymar se ajeitou ali dentro do incrível Fox 1.0 Ai meu Deus do céu Só que assim, mano, todo mundo que já tirou carteira de habilitação sabe que dá um medo do caramba Porém no caso do Neymar, além do nervosismo natural Ainda tinha uma plateia acompanhando e simplesmente a Globo fazendo uma matéria Imagina o cagaço, tá ligado? Acontece que na baliza o Neymar foi bem Depois ele saiu pra fazer o percurso de rua Eu acho muito engraçado o fato do Neymar tá dirigindo um Fox E acabou que ele conseguiu ser aprovado Parabéns, tá habilitado Agora ele tá habilitado Na verdade ele encostou na baliza, era pra ter reprovado, hein Eu acho que ele é um dos anos assim Obrigado.